Encontrei com a parceria Ou fazer samba de breque pra moçada da cidade Pra tocar na sociedade, na lua de um bailão Levei toda a minha praia pra formar o entreveiro O cavaco e o pandeiro, oito baixo e violão Pra as moçada e minissaia ou de vestido de prenda Pra pionada da fazenda ou pros magro do centrão Se eu saísse de a cavalo eu chegava bem na hora Eu saía campo afora, madrugada bem parceiro Mas eu vim de coletivo e trouxe um abraço cinchado E um gaitaço bem socado num balanço fandangueiro Se eu saísse de a cavalo eu chegava bem na hora Eu saía campo afora, madrugada bem parceiro Mas eu vim de coletivo e trouxe um abraço cinchado E um gaitaço bem socado num balanço fandangueiro Encontrei com a parceria pra tocar uma bandeira Chamos cada missioneira pra enteada lá do rincão Ou fazer samba de breque pra moçada da cidade Pra tocar na sociedade, na boate ou no bailão Levei toda a minha praia pra formar o entreveiro O cavaco e o pandeiro, coito baixo e biotão Pra moçada em minissaia ou de vestido de brema Pra peonada da fazenda ou pros magro do centrão Se eu saísse de a cavalo eu chegava bem na hora Eu saía campo afora, madrugada bem parceiro Mas eu vim de coletivo e trouxe um abraço cinchado E um gaitaço bem socado num balanço fandangueiro Se eu saísse de a cavalo eu chegava bem na hora Eu saía campo afora, madrugada bem parceiro Mas eu vim de coletivo e trouxe um abraço cinchado E um gaitaço bem socado num balanço fandangueiro Música Música